Salve, salve, galerita! Mais um presente da loja. Agora eu vou comprar essa skin astral de 1.500 V-Bucks que vai para mais um apoiador aqui do nosso canal. E se você também quiser ganhar presente, isso é muito simples. Me segue no Instagram, manda uma foto mostrando que você tá me apoiando e o seu nick lá no meu privado do Instagram. Só isso que eu vou tá te adicionando e vou tá dando os presentinhos para vocês. Comprar com presente, agora vamos ver alguém que ainda não recebeu. Aqui ó, Hooled by Avian, Hooled by Avian. Continuar, vai para ele agora o presentinho. Continue apoiando Gabriel Jeff na loja. Tamo junto meu parceiro, muito obrigado aí por estar apoiando Gabriel Jeff na loja. Tá aí pra você, Hooled by Avian. É nóis mano, enviando presente para você. Sucesso, todos os presentes foram entregues. Agora bora para o vídeo. Você tem 10 segundos para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Porque no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio. Visite a oficina, o chalé do Atiranoses e o gelo artesanal do Sr. Polar. Stealth Controles. Controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel. Tô trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje eu tô gravando esse vídeo às 3 da manhã, beleza? Eu tô gravando de madrugada aqui pra vocês. E um feliz ano novo pra geral aí. Que tá acordando agora, não sei quando que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas galera, esse desafio é muito simples e muito fácil. Você precisa lançar um fogo de artifício, né? Um foguete aí. É muito simples e muito fácil. Tá bom, tem um cara às 3 da manhã. Acelerando. Primeira acelerada de 2020, véi. Isso é louco, hein? Bora que bora galera. O que você precisa fazer é soltar um fogo de artifício ou um foguete. Eu não sei como tá a tradução. Provavelmente deve ser fogo de artifício. Você precisa soltar um fogo de artifício. Acabou. Mas, tem 3 localizações. Litoral Límpido, Penhasco Praiano e Doca Desleixada. Pra você fazer isso, você precisa encontrar esses fogos de artifício. E aonde que eles estão? Aqui em Litoral Límpido. Tá dessa parte até essa parte aqui, beleza? Aqui na beira do mar. Só de você percorrer aqui, você já vai estar encontrando eles. Tem uns 5, eu acho, em cada local. 5, entre 3 a 5 fogos de artifício em cada local aqui, beleza? Então tem vários e você precisa só lançar só um. Aqui no Penhasco Praiano tem mais ou menos daqui até essa parte aqui, beleza? E lá na Doca Desleixada tem nessa parte inteira aqui, ó. Toda essa borda até aqui, beleza? Só você cair em um desses 3 locais que você já vai estar encontrando. Caso você queira logo cair em cima de um fogo de artifício, só você vir aqui do lado desse trailer aqui, tá vendo? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo adiantado e não tá parecendo pra mim, tá? Ó, ele fica bem aqui, ó. Tá vendo que tem essa mancha aqui no chão? Tá vendo que tem aquelas pedrinhas aqui? Tem uma mancha aqui no chão, meio que uma manchinha. Fica bem aqui, só você apertar mais o botão que você abre o baú que você vai lançar esse fogo de artifício, esse foguete aí. Você já completa o seu desafio. Gente, se eu te ajudei, não esquece de deixar seu like, pois o seu like ajuda muito na nossa recommendation, na nossa recomendação aqui do nosso vídeo. E também já se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E ativa o sininho de nós que faz isso pra não perder nenhum vídeo, nem uma leve aqui do nosso canal, beleza? E, galera, um feliz ano novo pra todo mundo. Que vocês tenham muita saúde, muito sucesso, muito tudo aqui nesse ano de 2020, né? É 2020, olha que ano bonito, né, velho? Uma nova década chegou aí. E é isso aí, galera. Primeiro vídeo do ano. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Estou gravando aqui de madrugada, beleza? Já programando esse vídeo aí pra vocês, beleza? E é isso, mano. Eu amo muito vocês. Eu espero que também vocês me sigam nas minhas redes sociais, que é GabrielGFUnderLineYT, meu Twitter e meu Instagram, beleza? E lá no meu Instagram tá rolando sorteio, né, mano? Sorteio de bandos exclusivos, como MintPickX. Esses pacotes exclusivos aí que você tem que pagar um pouco mais caro pra ter esses pacotes, porque eles são exclusivos, né? Então, se você quiser participar, é muito simples e muito fácil. Entra lá no meu Instagram, que é totalmente de graça, beleza? Pra você participar, que fica lá nas minhas publicações no Instagram, beleza? Você tem as fotos lá do meu Instagram, que são as fotos do sorteio. E lá tem a descrição das fotos, onde tem ali as regras. No caso, quatro regrinhas ali, você já tá dentro do sorteio, beleza? Depende da publicação, mas acho que todas as publicações vão ser quatro etapas. Não sei, vamos ver. Mas é só ler ali e faça todas as etapas, beleza? Que você já tá dentro do sorteio. E se você quiser ganhar presença no Fortnite, é muito simples e muito fácil. É só você seguir meu Instagram, que é GabrielGFUnderLineYT. E me mandar no meu privado do Instagram o seu nick e uma foto mostrando que você está apoiando o GabrielGF na loja. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Entra lá no meu server do Discord, que é discord.gg.gabrielgf. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Nossa, eu tô começando a ficar com sono. Eu vou tentar editar esse vídeo aqui mais rápido, mano. Porque senão eu vou acabar dormindo, né, véi? Provavelmente na edição eu já vou estar dormindo. Porque se eu já tô com sono agora, provavelmente na edição eu vou estar... Ficar pengando de sono. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi e falou! Tchau, tchau.